LORÃO ANGEL Uma princesa se veste bem, veste bem, veste bem Uma princesa se veste bem, todas as manhãs Uma princesa dança assim, dança assim, dança assim Uma princesa dança assim, dança assim, para Primeiro precisamos de um lindo vestido Aqui o vestido da Cinderela E aqui está o charmoso príncipe Como princesa vai se vestir, vai se vestir, vai se vestir Como princesa vai se vestir e linda vai ficar E vai então rodofiar, rodofiar, rodofiar E vai então rodofiar e dançar sem parar Uma princesa tem penteado e maquiagem Venha comigo, você vai ficar uma linda princesa Um penteado de princesa, de princesa, de princesa Um penteado de princesa, assim vou te enfeitar Agora vem as estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas Agora vem as estrelinhas e pronta você está O que está faltando? Já sei! Uma princesa precisa de coroa e sapatos lindos de cristal Pronto! Achei! Vamos pôr os sapatinhos, sapatinhos, sapatinhos Vamos pôr os sapatinhos e assim vamos andar Uma princesa anda assim, anda assim, anda assim Uma princesa anda assim, com muita elegância E agora o toque final Oh, você está tão linda! Mas como uma princesa vai ao palácio? Já sei! Uma carruagem! Você pode ajudar, Ju, Zinho! Pronto! Uma princesa vai assim, vai assim, vai assim Uma princesa vai assim, ao baile no palácio Você agora é uma princesa, uma princesa, uma princesa Você agora é uma princesa, uma princesa linda Oh, que linda princesa! E que vestido bonito! Ah, Joãozinho, você está tão fofo! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se! Inscreva-se!